Olá pessoal, aqui é a Giovana e essa é a introdução ao Zendrop. Nesse vídeo você vai conhecer as principais ferramentas do nosso aplicativo, como utilizá-las e como fazer a sua primeira venda e processar os seus pedidos. Quando você loga na ferramenta, você acessa esse painel principal. Aqui você visualiza informações de vendas daqueles produtos que você importou para o Zendrop. Aqui do lado direito, você escolhe o intervalo de tempo no qual você quer acessar essas informações. Aqui embaixo você tem a quantidade de pedidos que precisam ser processados e aqui em cima você escolhe se você quer visualizar a ferramenta em inglês ou em português. Aqui à esquerda, você tem acesso a todas as nossas funcionalidades, começando pela aba de encontrar produtos. Nessa aba, você tem acesso aos mais de 1 milhão de produtos cadastrados do Zendrop, que você pode importar e começar a vender na sua loja instantaneamente. Aqui você consegue filtrar através de categorias, faixa de preço, buscar produtos através do nome, ver as principais categorias de produto e também visualizar os produtos do catálogo. Quando você vê um produto do catálogo, você consegue clicar e ver todas as informações desse produto. Descrição, quais são as variantes, fotos e também os custos do produto e do envio. Para eu saber o preço de processamento desse produto, basta eu somar o custo do produto ao custo do envio. Esse vai ser o preço que a cada venda desse produto que cair, eu vou ter que pagar para fazer o processamento desse pedido. Eu vou deixar aqui um link onde eu explico esse processo de processamento mais aprofundado e você entender melhor. Bom, eu vi aqui o produto, eu desejo importá-lo para a minha loja. É só eu vir aqui embaixo e colocar adicionar a lista de importação. Clicando nessa lista, esse produto vai vir aqui para a minha lista de importação, onde eu consigo ver todos os produtos que eu escolhi da aba de encontrar produtos, acessando a descrição, variante, imagem e consigo também alterar essas informações. Eu posso ou importar para a minha loja para começar a vender instantaneamente, ou então eu posso escolher um produto para fazer essa substituição. Essa função eu seleciono quando eu já tenho esse produto na minha loja e eu não quero fazer nenhuma alteração de anúncio, de URL, nem nada do tipo. Apenas apontar o processamento daquele produto para o Zendrop. Então eu tenho aqui do lado esquerdo o produto no Zendrop e aqui do lado direito o produto na minha loja. Aqui abriu todas as variações que eu tenho nesse produto na minha loja e eu vou apontar essa variação para a variação no produto do Zendrop. Então aqui no caso vai aparecer três modelos, mas vamos supor que eu só tenho esse modelo aqui, cliquei modelo 1 e vou clicar em apontar. Pronto. A partir do momento que vendas caírem desse produto, ela já vai direto para a minha lista de pedidos e eu vou conseguir fazer o processamento normalmente. Aqui abaixo eu tenho a aba de produtos importados, onde eu consigo ver todos os produtos que já estão importados dentro da minha loja. Eu consigo também, quando eu clico aqui, visualizar esse produto dentro da minha loja Shopify ou então remover esse produto caso eu não queira mais vendê-lo. Agora eu vou vir aqui na aba de pedidos. Aqui nessa aba eu consigo acessar todas as informações relacionadas a pedido, ligar o processamento automático, ligar o envio do cartão personalizado junto com os pedidos e também processar os meus pedidos anualmente. Aqui do lado esquerdo eu tenho três categorias de pedidos. Eu consigo visualizar todos os pedidos, os pedidos que ainda não foram pagos, ou seja, que ainda não foram enviados para processamento e os pedidos que precisam ter seus produtos vinculados, porque eu ainda não tenho esse produto aqui no Zendrop apontando para fazer o processamento. Vendo aqui os pedidos não pagos, eu consigo ver o número do pedido, a data, o nome do cliente, se o cliente já realizou o pagamento, se o processamento já foi feito, o custo do produto e o envio e também o status, que pode ser processar pedido ou então processando, cancelado e também eu tenho aqui o cotando. Eu vou mostrar para vocês o que é esse status de cotando. Esse pedido aqui é um pedido que eu fiz de teste dentro do Zendrop e aí esse produto não foi importado ainda. Quando isso acontece, eu vou ter esse status aqui de vincular produto, aonde eu consigo ou escolher um produto do catálogo para fazer essa vinculação ou então eu consigo solicitar uma cotação desse produto. Clicando aqui, a gente viu que o status desse pedido mudou para cotando ao invés de vincular produto. Quando eu venho aqui na minha lista de produtos importados, eu vejo que esse produto está aqui para ser cotado. Em no máximo dois dias, a equipe de cotação vai realizar essa cotação, vai colocar as informações e aí você vai escolher se vai fazer o processamento com o Zendrop ou não. Aqui abaixo, eu tenho os pedidos que já foram pagos pelo cliente, o produto está inserido aqui no Zendrop e eu consigo processar. Eu consigo processar manualmente pelo cartão de crédito ou pelos créditos pré-pagos adicionados pelo PIX ou então eu consigo processar todos os pedidos aonde eu faço uma lista de quais pedidos eu desejo processar. E aí eu venho aqui e vou ticando quais produtos eu desejo fazer o processamento, desço aqui e posso ou processar pelo cartão de crédito ou pelos créditos pré-pagos ou então eu tenho o processamento automático aonde todos os pedidos que forem caindo vão ser automaticamente processados. Inclusive, eu posso processar esses pedidos dessa forma utilizando os meus créditos pré-pagos. É muito importante que caso você ligue o processamento automático e for utilizar os seus créditos, que você cuide da sua conta para que ela tenha créditos suficientes para processar esses pedidos. Esse processamento pode ser feito de forma automática ou então você pode ligar o processamento diário aonde todos os dias, 7 horas da noite, todos os pedidos que estiverem pagos pelo cliente vão ser enviados para o processamento automático e você vai conseguir fazer esse processamento. Aqui também na aba de pedidos eu consigo ver os produtos que já foram enviados. É só eu vir aqui. Aqui eu consigo clicar e ter acesso ao código de rastreamento e saber qual o status desse pedido atualmente no envio. Não se preocupe que esse código de rastreamento é enviado automaticamente para o seu cliente. Aqui você só tem um controle mesmo. Aqui na função de marca você consegue fazer a configuração do seu cartão personalizado para enviar junto com o seu pacote. Você consegue escolher entre o modo clássico ou o modo personalizado. Sendo o clássico um cartão mais simples onde você coloca o seu logo, coloca o título, uma mensagem, endereço da sua empresa e o e-mail do suporte. Você consegue salvar e baixar uma amostra para visualizar e saber o que seu cliente vai receber. Ou então você pode utilizar o modo personalizado. Onde você consegue fazer a personalização 100% desse cartão contanto que você siga essas orientações de configuração. Aqui embaixo eu tenho a aba de produtos em alta onde através de uma pesquisa de mercado o Zendrop seleciona alguns produtos que estão em tendência de vendas e você consegue escalar um produto com uma maior facilidade. Aqui embaixo você tem a Zendrop Academy onde você tem acesso a diversos cursos e também aqui em cima do lado direito você tem acesso à aba de cobrança. Aqui tudo que tem relacionado à cobrança você consegue consultar. O cartão de crédito cadastrado, qual é o plano da loja e também os créditos. Você vai ter um extrato dos seus créditos e também você vai conseguir adicionar novos créditos. Basta você clicar aqui, selecionar o país, selecionar o método de pagamento, esse último sendo o Pix, colocar a quantia que você deseja colocar de créditos, sendo o mínimo R$250,00 e você vai ser encaminhado para a página de pagamento. Então é isso pessoal, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Tendo alguma dúvida é só clicar aqui, perguntar para a gente no WhatsApp que a gente está disponível em horário comercial. Até a próxima!